Olá pessoal, sou eu novamente, Gustavo Gonçalves da COTED, e no vídeo de hoje falaremos de cuidados da pré-produção com a captura de áudio. Mas e aí, você sabe por que é importante organizar sua captura de som antes de começar a gravar? Nessa fala podemos notar alguns problemas que podem atrapalhar a qualidade do seu vídeo, e a origem deles é basicamente a falta de organização ao capturar o som. Será que tem como corrigir essas falhas na pós-produção na hora de editar o vídeo? Hum, infelizmente não. Existem programas que fazem o tratamento de som como Audacity e alguns editores de vídeo, aplicando filtros como a remoção de ruídos, controle de ganho e equalizadores de som. Toda vista esse efeito tem limitações. Eles funcionam bem removendo ruídos contínuos como a estática capturada pelo microfone, mas não removem sons aleatórios como o barulho de um carro passando na rua ao fundo. Se você tentar suprimir um som como esse, vai acabar destruindo a qualidade da sua captura no processo. Mas e como eu evito esses problemas de áudio? Organize-se ao capturar. A primeira dica é, conhece seu microfone e controle a sensibilidade dele, seja diretamente do equipamento ou de forma digital. Você deve encontrar o limiar entre uma captura completa das suas falas e o mínimo de ruído externo capturado. Outra dica importante é o horário em que eu vou gravar. Se a rua da minha casa é movimentada no horário comercial, tente evitar esses sons gravando no horário noturno. Se sua janela de gravação é muito curta, invista em roteiros dinâmicos que permitem gravar fala por fala e tornam o processo mais controlado. Organize suas falas, faça tomadas teste e observe com cuidado os problemas sonoros do seu ambiente. Assim você vai alcançar capturas limpas e melhorar a qualidade das suas vídeo-aulas. Tudo isso e muitas outras dicas você encontra no menu Curso de Audiovisual para o Professor Do It Yourself. Até a próxima.